Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão tranquilinhos? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês exportam um formulário do Gravity Form em PDF. Será um vídeo super rápido, papum, como a gente sempre faz aqui, bem explicativo e rapidão. Então aqui ó, a gente já tá aqui com a tela do WordPress, esse plugin é de graça, tá? É um plugin gratuito, você vai procurar lá na tua lojinha do WordPress, esse nome aqui ó, Gravity PDF, beleza? Já tá instaladinho aqui pra mostrar pra vocês. Outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês é o Loco Translate, que ele faz a tradução pra português. Se você fala inglês, fica tranquilo, pode deixar do jeito que tá. Ou se você fala espanhol ou outras línguas, como o pessoal que assiste o canal, tem um pessoal que é espanhol, você também pode usar o Loco Translate pra traduzir o formulário ali, né, do Gravity PDF pra sua língua, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu já instalei ele, já ativei, já instalei o Loco Translate e o Automatic Translate também pra o Gravity Form, tá? Se você não sabe usar, eu vou passar rapidinho aqui, tá? Mas se você tiver mais dúvida, tem vários vídeos aqui no canal, você pode mandar comentário aqui, que eu mando pra você o vídeo, tá? Senão precisa nem ter o trabalho de procurar o vídeo que eu vou mandar pra você. Então fica tranquilinho. Aqui a gente tá na telinha do Loco Translate, né, já tá aqui com o Gravity PDF, aqui, ó, e eu vou criar uma nova edição aqui, né, um novo idioma. Vou pegar aqui o Português Brasil, se você for de outro país, você escolhe aqui a sua língua, tá? Aqui já tá prontinho, é bem facinho, né? Você vai clicar nesse botão aqui, ó, Autotranslate. Clica nele e clica nesse Index Translate. Clica aqui em Translate. No caso, se você for de outro país, você vai escolher aqui a sua língua, tá? Deixa ele fazer a tradução sozinho. Não precisa se preocupar, vai tomar um cafezinho enquanto ele faz aqui a tradução, ele faz, ele até fala isso aqui, ó. Leva alguns minutos e pega um cafezinho pra você ali. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, se vocês estão tendo alguma dificuldade, manda aqui nos comentários que eu sempre respondo. Se eu souber ajudar, com certeza eu vou ajudar, tá? Também acesse aqui a nossa comunidade do Telegram, que é bem legal, você pode mandar suas dúvidas, print ali pra gente e eu respondo, tá? Ou outra pessoa da comunidade, do grupo, também pode responder você. Então, aqui, feita a tradução, clica aqui em Merge Translate. Manda traduzir. Feito isso, clica em Save. E clica em Sincronizar. Pronto. Agora a gente vai lá pro plugin, Formulários. Clica em Formulários aqui. Clica aqui em Configurações, PDF. Ó, tá tudo em português. Se você tiver na sua língua, vai estar na sua língua espanhol, italiano, alemão. Então, fica bem mais fácil de você aprender e usar aqui o programa. Quando você instala ele, ele vai pedir pra você instalar as fontes, tá? Que é esse botãozinho aqui, ó. Vai ficar aparecendo pra você, assim que você ativar o plugin. Você clica aqui. Aguarda um pouquinho. Que ele vai baixar as fontes lá da internet. E vai instalar pra você, tá? Não precisa se preocupar em nada. É bem tranquilinho e bem fácil, tá? Pessoal, se inscreva no canal. Ajuda bastante quando você se inscreve no canal. O YouTube vai ver que vocês estão gostando. E vai indicar pra mais gente, mais pessoas os vídeos. E assim, me motiva a fazer mais vídeos pra vocês. Então, enquanto ele baixa aqui, ó. Você pode tomar um cafezinho. Eu vou passar essa parte aqui. E volto quando tiver terminado. Pronto, pessoal. Terminou aqui a instalação das fontes, né? Bem tranquilinha. Bem suave. Agora você já tá com ele aqui. Aqui ele mostra quanto que tem de memória na instalação, né? Se você tiver no seu servidor, é possível que tenha menos aqui, né? Tenha menos memória. E também a versão do WordPress, que é a... Na verdade, a última é a 5.7.2, né? Essa aqui é uma das últimas. A versão do Gravity Form. PHP e tal. E nada de muito importante. E aqui ele tá falando que se você for pra você desinstalar ele, você aperta esse botão aqui e ele vai desinstalar tudo e desativar o plugin. Mas não se preocupa com isso. Aqui tem o botãozinho Ajuda. Que é pra você tirar algumas dúvidas. Já vai direto lá pra busca deles. E o geral. Aqui no geral você pode trocar a medida que você quer do PDF. Aqui tem várias medidas que você pode escolher pra você do PDF. Aqui esses Zadani aqui, é um dos modelos que ele tem de formulários, tá? Então ele tem esses quatro modelos pré-instalados. Mas você pode comprar também, se você quiser, mais modelos, tá? Vou abrir pra vocês verem aqui. E também você pode construir o seu próprio modelo. Se você souber um pouco de programação, você pode construir o seu próprio modelo aqui de formulário, de template, né? Pra PDF, tá? Então aqui ele mostra certinho como que você faz, tal. Ele dá todas as especificações, como que você faz pra criar esse modelo. Como o nosso canal aqui não é o foco de programação, eu vou deixar isso aqui pra vocês, tá? Aqui ele mostra a loja da onde tem outros modelos de PDF, tá? Então aqui vocês tem outros modelinhos que você pode comprar. Pra quem mora no Brasil é bem caro, né? 29 dólares é bastante coisa. São dólares australianos, mas mesmo assim é muita grana. Mas aqui tem vários modelos, né? Então é uma opção válida, caso você queira. Ou, caso pra brasileiro, talvez seja mais fácil você pagar pra alguém fazer o modelo pra você, que vai sair mais barato. Então voltando aqui na loja, você tem alguns modelos aqui, né? O blank, que é em branco. Tem alguns outros modelinhos aqui. Você pode escolher. Aqui tem a fonte que você quer. Você pode colocar a fonte que você quiser. Ou você pode deixar a fonte que tá ali. Como é um PDF e vai ser impresso, né? Então é bom você escolher uma fonte que seja boa pra impressão, né? Dê preferência pra fontes que tenha serifa, tá? Que a fonte com serifa, ela é própria pra isso. Aqui você vai escolher a cor que você quer pro PDF. Geralmente o PDF a gente imprime em preto e branco, né? Mas você pode colocar o que você quiser. Aqui, se você mora num país árabe ou asiático, é pra inverter a ordem, né? Os orientais, eles deem da direita pra esquerda, né? Mas aqui, então, se você é ocidental, não precisa mexer em nada aqui. Aqui, o que você quer fazer, né? Se você quer visualizar ou quer fazer o download. Bem tranquilinho. No caso das listas, né? Que é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essas listinhas aqui, ó. Que são registros, né? Que ele fala como aqui registros. Mas aqui tá a tradução de listas. Então se você quer visualizar elas. Ou se você quer fazer o download delas também aqui pelo PDF. Mas não precisa mexer nisso, tá? E aqui o processamento. Se você vai ter bastante coisa, que vai ter uma porrada de impressão de PDF, é legal fazer em segundo plano, tá? Pra ele usar menos processamento. Ou você pode deixar... Deixar assim mesmo. Se vai ser um ou outro PDF que vai ser impresso, você deixa assim mesmo pra você mexer, tá? E aqui embaixo você não precisa mexer em nada, tá? Aqui a gente tem opções avançadas. Que é o nome da... Do usuário aqui. Não precisa mexer nisso, tá? Aqui também você não precisa mexer. Definir o padrão de permissões aqui, se não mexe, tá? Aqui o tempo de espera, tá? Não precisa mexer nisso também. Aqui a gente tem as opções avançadas, tá? Não precisa mexer nessas opções avançadas. Só se você tiver realmente conhecimento. Mas no caso aqui não precisa mexer, tá? Pode deixar assim mesmo. Então vamos lá. Vou salvar aqui. Eu não troquei os templates. Vou deixar do padrão mesmo. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui em... Vai escolher seus formulários. No caso aqui eu tenho esse aqui em enquete. Vai clicar aqui em configurações e clica em PDF. Aqui você vai criar o seu PDF, tá? Clique em ensinar novo. Coloca o nome do seu PDF. Meu PDF. Escolhe o modelo que você quer. Não precisa mexer nisso, tá? Você já tinha escolhido aqui na parte interior. Então deixa do jeito que tá padrão aqui. Aqui as notificações que você quer receber. O nome do ficheiro, né? Eu vou colocar PDF, mas você pode colocar, por exemplo, o meu PDF. Coloca o nome do que você quiser aqui, tá? Vou colocar só PDF. Aqui é lógica condicional, tá? Então aqui tem algumas opções aqui pra ativar ou desativar o PDF, tá? Mas não precisa mexer nisso aqui não, tá? A não ser que você esteja realmente... Queira fazer algo diferente, tá? Mas tem essa opção aqui de condicional pra ativar ou desativar os PDFs. Então você tem aqui algumas opções, tá? Então vamos deixar aqui desativado mesmo. Vou clicar em adicionar PDF. Já tá salvo. Agora o que eu vou fazer? Agora eu posso clicar aqui em aparência e trocar a aparência aqui do meu PDF, tá? A gente pode fazer individual isso aqui. Aqui a gente faz pra todos. Todos os PDFs que foram gerados. Aqui eu posso fazer individual, tá? Caso eu queira que esse PDF específico que eu tô fazendo aqui desse formulário seja assim, tá? Mas como a gente já mexeu lá, não vou mexer aqui. Vou deixar aqui do jeito que tá padrão. Mas poderia fazer isso. Aqui eu posso escolher a cor da borda, se eu vou mostrar o título, se eu vou mostrar o nome das páginas, se eu vou mostrar campos em HTML, quebra de sessão, que é aquele risquinho que tem, ativar a lógica condicional, quando tiver, né? Campos vazios. Aqui ele vai dizer que não vai mostrar campos vazios. Eu posso mudar a cor do fundo. Eu posso colocar uma imagem aqui de fundo. É legal pra quando você vai ter um certificado, você pode enviar a tua imagem do certificado e já colocar ali. Fica bem bacana a sua logo, né? Aqui tem uma imagem do cabeçalho. Essa imagem do cabeçalho, se você colocar ela, e você tiver um formulário de, no caso, PDF com 10 páginas, vai aparecer nas 10 páginas, tá? Então, se você quer que essa imagem só apareça na primeira página, você vai usar isso aqui, ó. É essa opção aqui. Aqui você deixa vazio e aqui você coloca a sua imagem, tá? É um detalhe bem bacana e é bem importante. Porque, às vezes, realmente, você tá colocando a imagem e sai todas as páginas que você não quer e isso faz falta depois. Então, aqui, a mesma coisa. Rodapé vai aparecer em todas as rodapés de todas as páginas ou você vai usar essa opção aqui pra colocar só na última, tá? Então, presta bastante atenção nesse detalhezinho que é importante. Clique em atualizar. Aqui, a gente tem a Advanced, que é o tipo do formato do PDF que você tem. Se é pra colocar segurança no PDF, você pode colocar uma senha no PDF, por exemplo, alguma coisa do tipo, tá? Mas não precisa mexer nisso, a não ser que você queira. Vai gerar algum certificado importante, alguma coisa que não dê pra outras pessoas copiarem, né? Às vezes, por exemplo, boleto. Boleto é importante você colocar uma criptografia mesmo do boleto. Aí eu concordo. Aqui, a qualidade do PDF, tá? Quanto mais DPIs, melhor fica a qualidade, mas também fica mais pesada. Vai usar mais o seu servidor. Aqui, ó, tá dizendo que sempre guardar os PDFs, você pode salvar os PDFs aqui ou deixar nenhum pra só fazer download mesmo, não salvar nada. E aqui, se tá download público, no caso, vai ter acesso ao público ou não. Então, deixar normal, deixar nenhum e aqui restringir o proprietário, que é só quando a pessoa original, no caso, a pessoa que criar esse PDF, poderá visualizar os PDFs. Mas não precisa mexer nisso também, tá? Pode deixar tranquilo aqui. Então, aqui a gente já tem essa parte básica, né? O básico tá configurado. Agora, como que a gente vai visualizar esse PDF? Então, pessoal, aqui eu tenho os registros, né? Você vai visualizar aqui em registros. A gente vai aqui nos registros que foram preenchidos. Aqui, no caso, eu tenho um preenchido. Vou aumentar pra vocês verem aqui. Eu vou clicar aqui em ver PDF. Aqui vai ter todos os dados que eu preciso, tá? Que eu preenchi, no caso, lá. Esse formato do PDF, ele é bem simples. Se a gente for lá e trocar o formulário, ele vai ser um pouco diferente, tá? Se a gente for lá nas opções e trocar ele, como a gente tava... Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, em PDF, eu vou escolher um outro modelo. Vou pegar aqui esse Focus Gravity aqui. Vou clicar aqui em atualizar. Vou aqui em registros, vou atualizar de novo. E vou clicar aqui em ver PDF. Novamente. Ó, tá vendo que é um pouco diferente? Então, cada modelo tem a sua característica, tá? Então, você vai escolher entre os modelos que tiverem aqui, esses quatro, qual que é melhor pra você, né? Se nenhum desses daqui for ideal pra você, daí, no caso, eu aconselho você ou a procurar um profissional que consiga editar o PDF, fazer o modelo, ou você pega e compra deles o modelo prontinho, ó. Fica bem bacana, né? Bem bonito. Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E até semana que vem. Tchau, tchau.